Adobe Illustrator CC, alinhamento de objetos. Vou colocar alguns objetos na tela aqui. Agora que você já sabe como criar objetos, como distorcer, como utilizar fotos, como você inserir símbolos. Nós vimos aqui há poucas aulas. Enfim, objetos. Qualquer objeto, seja ele um vetor, ou seja ele um objeto que você importou de fora. Aqui estamos, então. Nós temos aqui alguns objetos. Vou colocar aqui vermelho. Beleza. Aí estão. Esses objetos aqui, se você olhar, quando você posiciona o mouse, quando você arrasta ele, ele já identifica os outros objetos na tela, ele já identifica qual é o centro do objeto. Aqui, essa linha rosa, qual é o centro do objeto, qual é a aresta superior, a aresta inferior. E você pode alinhar, então, facilmente nesse modo, que facilita aqui, se eu puxar uma linha guia, facilita bastante o alinhamento desses objetos dentro do seu trabalho. Mas o Illustrator tem um recurso aqui de alinhamento, que aqui em cima do menu janela, alinhamento, ou shift F7. Isso está junto com o patch finder, que a gente viu aí em umas aulas anteriores, que é o recurso de você mesclar objetos juntos. Alinhamento. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, nós podemos alinhar esses objetos por eles mesmos ou pela página. Aqui na opções, nós temos, olha, show options. Distribuir espaçamento. Nós temos alinhar, push. Nós podemos alinhar ele pela prancheta, que é o que está aqui, pela artboard, ou pelo objeto que está selecionado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, olha, esse objeto aqui, e agora selecionar os demais, ele vai se basear nesse primeiro objeto. E se, deixa eu pegar aqui, olha, esse aqui, shift, este, 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 isto. E agora, então, eu vou pegar aqui pelo objeto, pelo objeto selecionado, né? Agora, aqui, olha, alinho à esquerda. Ele alinhou por esse objeto aqui, tá? Centralizo, alinho à direita, por esse objeto aqui, ok? Alinho superior, centralizado à esquerda, centralizado no topo, centralizado superior, centralizado no meio, centralizado na base, ok? E eu posso distribuir também esses objetos nestas formas aqui. Agora, se eu alinhar, pelo menos, tipo assim, pela prancheta, ó, já vou alinhar todos os objetos à esquerda, todos eles no centro, todos à direita. Todos eles alinhados na vertical pelo topo, todos eles alinhados na vertical no centro e na vertical na base, né? E aqui, então, eu vou distribuir eles, ó, distribuir ele na horizontal, distribuir ele centralmente ou à direita. À direita, centro, esquerdo, né? Aqui é o espaçamento, distribuir o espaçamento na vertical, distribuir o espaçamento na horizontal. E ainda tem a opção de pelo objeto. Então, aqui eu escolho o espaçamento que eu quero dar exatamente, e, novamente, eu posso fazer o alinhamento, ó, pelo próprio objeto. Ó, então, são as opções de alinhamento que você tem, tá? Que você vai escolher. Vamos lá, aqui, pela prancheta, ó, e vamos alinhar aqui, ó, horizontal, centro, vamos distribuir eles assim. Aí está, então, a forma que nós temos, né? Desde que você ative essa opção aqui. Então, alinhamos pela prancheta. E aqui eu posso equilibrar, ó, né? Eu quero que esse aqui, por exemplo, fique alinhado à esquerda. Esse aqui fique alinhado à direita e no topo. Esse aqui fica alinhado à esquerda. E esse aqui, ele fica alinhado à direita e também inferior ou no centro ou no topo. Né? Então, olha só. Barra de espaço. Então, dessa forma, você pode alinhar exatamente como você quer. Não, mas eu quero que esse objeto fique no centro. Eu quero que esse aqui também fique no centro. Não. Eu quero que ele fique no centro, exatamente da folha do papel. Então, você pode escolher a forma de alinhamento que você tem. Tá? Usando, então, aqui, ó, a opção de alinhamento aqui do menu janela. Então, você pode fazer assim ou você usando as linhas guias aqui, né? Essas que aparecem e você mesmo fazer o alinhamento que você deseja. Ok? Então, é isso aí. Dessa forma, fica, ó, show o centro aqui automático, ó. Então, dessa forma, fica fácil de você trabalhar aqui no Illustrator. Ok? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial.